Olá pessoal, bem-vindos ao canal da DUR no YouTube. Eu sou o Ellington e hoje vou falar sobre como reduzir o consumo de energia na sua planta de pintura. Bom, nosso time de pesquisa e desenvolvimento fez um levantamento em alguns paint shops, principalmente na China, e viram que o consumo é bastante significativo, entre 400 e 900 kW. Isso principalmente em função do volume de produção, mas também dos elementos que são empregados nesse processo, que contribuem bastante com o aumento ou a redução de consumo de energia. Então, seguindo o fluxo de pintura, no pré-tratamento, a DUR desenvolveu alguns bicos direcionais que são utilizados no selo de ar, para evitar que o ar quente do interior do túnel escape para a atmosfera, para o ambiente, com isso reduzindo a renovação desse ar e, por consequência, o consumo de energia para isso. A DUR também tem um produto bastante interessante quando a gente fala de distribuição de água gelada, chamado Latent Cooling Storage. Ele basicamente acumula água gelada, que é gerada pelo chiller em períodos não produtivos, à noite, por exemplo, onde é possível utilizar essa água gelada nos picos de produção. Com isso, você tem uma instalação mais linear e um consumo de energia mais linear também. Falando do E-Code, que é a pintura eletroflorética da carroceria, a DUR desenvolveu retificadores modulares com base em semicondutores tipo MOSFET, que são bem mais eficientes que os tiristores utilizados em retificadores convencionais. Nas cabinas de pintura, a DUR tem um portfólio completo de sistema de filtragem a seco. Um deles é o EcoDry-X, que é bem mais eficiente do que os sistemas úmidos, pois não possui sistema de bobeamento de água, tratamento de água. Com isso, também propiciona uma redução significativa no consumo de energia elétrica. Para os robôs de pintura, a DUR possui aplicadores da família EcoPaintJet, que são aplicadores que não geram overspray, não geram spray de tinta. Com isso, o fluxo de ar, a renovação de ar no interior da cabine é muito menor e também propiciona um ótimo consumo de energia. Nos secadores, a DUR possui a família EcoIncur, que propicia uma economia de energia de cerca de 25% devido à posição da carroceria no interior do túnel. Ela se movimenta na transversal, fazendo com que o fluxo de ar seja muito mais uniforme, mais homogêneo nesse processo. A DUR tem uma família bastante completa de produtos digitais, como gerenciadores de produção, sistemas supervisórios, e um desses módulos desse software é o Energy Management, que ele é mais focado para analisar, de repente, checar alguma anomalia que você tem no seu sistema. Esse software é capaz de identificar para que o time de manutenção opere e também não ocorre desperdício de energia. Ele analisa todos os equipamentos, sugere, de repente, algum desligamento programado, alguma coisa do tipo, sempre com foco na redução do consumo. Nós também temos um serviço de consultoria, onde nossos engenheiros podem avaliar a sua instalação, a planta, sugerir melhorias, de repente, quais desses equipamentos que eu apresentei podem ser aplicados no seu processo, sempre com esse foco de ter uma produção mais eficiente e com menor consumo. Então, de maneira geral, eram esses itens que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Então, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Ficamos à disposição, caso você tenha alguma dúvida, caso queira saber um pouco mais sobre um desses produtos, é só entrar em contato com a gente. Obrigado.